Com vocês, porca-meia! Hoje é um dia especial pra mim Porque me toca, como dizia um tio meu Homenagear uma pessoa que tenho na mais alta estima Desde o meu tempo de guri São 50 anos de trabalho, de luta e de escola Pra nós, caiteiros do Rio Grande do Sul Por isso hoje, boneiro de virtudes Este modesto gaiteiro do Rio Grande Te abraça e te diz Que segue a tua escola há muitos anos Com muito orgulho Por todos os lugares onde andei E por onde andarei, se Deus quiser Por isso Quero te homenagear Quero te deixar o meu abraço E pedir a Deus Que te dê ainda há muitos anos Porque nós precisamos Da tua figura, do teu carinho E da tua arte Um beijo no teu coração Vamos lá Vamos lá Que abraça e ganha com calma O fole que vai e vem Tirando a porta e dá Quero ver as mãos aí Foi É, tá frio, mas dá pra tirar a mão do povo Na minha terra é assim Que inicio clarear do dia Gosto ver minha gente Bailando em harmonia E até os tauras mais velhos Com garbo e galhardia Grito de um coicevel Treveram na folia E até os tauras mais velhos Através do secretário